Olá alunos do Portal da Mágica, é um prazer estar mais uma vez aqui com um review de mágicas. Hoje eu estou trazendo para vocês o Jelly Box Prediction. Por que eu estou trazendo para vocês esse número? Esse é um efeito que eu vi na Murphy's, que é um dos meus fornecedores nos Estados Unidos, e particularmente achei o equipamento, o produto muito bonito, que se trata de uma caixa de joias, eu vou até mostrar para vocês aqui. Então, esse visual eu achei muito bonito quando eu vi o produto, quando eles lançaram lá no site deles. E lendo a descrição eu vi que era um produto muito fácil de fazer, com 100% de chances de acerto. Então, eu trouxe para o Brasil, para deleitar para os mágicos brasileiros aqui, poderem usar nos seus shows de close-up. Apesar de ser um efeito de close-up, ele também serve para salão, porque como você vai estar interagindo com o espectador, as pessoas que estão assistindo vão poder acreditar naquele espectador que está vendo junto com você a mágica. Como é que funciona o efeito? O efeito você mostra para a plateia, que tem uma caixa de joias, com várias cores de diamantes, vamos supor coloridos, verde, vermelho, amarelo, branco, roxo e azul. O mágico mostra então aqui que tem vários papéis com as mesmas cores, vermelho, azul, roxo, amarelo, branco e o verde. Todas as seis cores. E o mágico diz então que vai fazer uma predição. Então, eu vou escolher uma cor aqui. Deixa eu ver. Essa daqui. Guardo o restante. E peço para o espectador escolher mentalmente uma cor qualquer. Eu vou dobrar aqui a minha predição. Vou colocar esse pequeno clipes aqui. E olha só, aqui, do lado de cá embaixo, eu tenho uma gavetinha. Onde eu vou colocar a minha predição aqui. Assim. Ok? E aí então, eu peço para o espectador escolher livremente uma cor qualquer. Não é nada combinado. Você pode pegar qualquer pessoa da plateia. E aí, para simular aqui, César, que cor que você gosta aqui? O verde, o vermelho, o branco, o amarelo, o azul ou o roxo? O azul. O azul. Quer mudar? Com certeza? Olha só. Isso o próprio espectador vai tirar para comprovar a cor que ele escolheu. E vai deixar aqui. E aí, o mágico fala, olha, lembra que eu coloquei um papel aqui dentro? Que é a minha predição. Vou abrir aqui. Olha só. Apenas um papel aqui dentro. Vou mostrar aqui a cor. Exatamente a cor azul. Olha só. E isso, por incrível que pareça, funciona 100% das vezes. E o melhor de tudo, ele é muito fácil de executar. Qualquer pessoa pode fazer isso. E o que eu achei interessante nesse número de mentalismo, é que aqui eu estou interagindo, eu estou pegando a pecinha, estou abrindo a gaveta, mas na hora de fazer a mágica, o próprio espectador pode fazer tudo isso que eu fiz. Ou seja, o mágico uma vez que colocou a predição na caixinha, ele não toca mais na caixa. O próprio espectador vai, escolhe a cor que ele quiser, ele mesmo vai lá, abre a gavetinha, retira o papel e comprova que a predição do mágico está 100% correta. Falando sobre a caixinha, esse é um produto feito todo em madeira, com acabamento muito bem feito, forrado com feltro aqui na parte de dentro, as partes metálicas, anodizadas. Então, é um produto que vai durar, com certeza, muito tempo aí com você. E como ele é um produto bonito, você pode até criar um texto em cima da mágica. Cria uma história sobre a mágica que você está apresentando. Pode falar, sei lá, que é uma caixa de joia antiga, pertenceu ao seu avô, alguma coisa do gênero. E aí você vai cativando as pessoas com a historinha, envolvendo elas na mágica, para depois dar o bom final, que é a predição estar 100% correta. É um produto que é muito fácil de executar, mas se você não criar aquela expectativa na mágica, ela não vai causar tanto efeito como esse produto realmente pode produzir. Ou simplesmente você chegar e falar, vou fazer uma predição, está aqui, escolheu, tal, abriu, já está ali a predição. O ideal é você criar um clima em cima disso, para chegar no final, a plateia estar lá ansiosa para ver realmente se a predição está 100% correta. Treine bastante, com certeza você vai fazer muito sucesso com esse número de mágica. Espero que vocês tenham gostado desse review. comentem aqui embaixo se você gostou, se você comprou, se você está gostando, se você está usando nos seus shows, porque isso é importante para a gente poder fazer mais novos reviews aí pela frente. Grande abraço e até a próxima.